Dan Rádio Novela apresenta A Protagonista Uma história de investigação Onde nos bastidores de uma produção de novela Todos são suspeitos de um crime Bem-vindos e bem-vindas nesta trama Cujo despertará o detetive que há em você Ouçam agora o capítulo 1 São Paulo, 11 de fevereiro de 2023 Um inspetor de polícia e uma investigadora Seguem em estrada com uma viatura Cujo com a sirene ligada Eles têm a pista liberada na Ianguera Rumo a uma emissora de TV Minha nossa, não dá pra acreditar Que mataram a atriz protagonista da novela Eu tô embasbacada, sabe? Diz Leona Cavalcante Uma mulher negra de 44 anos 1,73m de altura Corpo malhado E cabelos curtos alisados Não só você, Leona Todos nós estamos em choque Agora nós temos a missão de descobrir Quem matou a estrela da novela Diz Gael Velasquez Um homem de 1,90m de altura Branco, musculoso, olhos verdes Cabelo liso no estilo corte samurai Barba cheia e avermelhada Estilo lenhador Tatuagem de caveiras com boinas Bandeiras e nomes das duas filhas E da mãe em seus braços A polícia toda já está na emissora, né? Sim, já estão todos lá A polícia científica já vão começar a fazer a perícia E logo o corpo da jovem assassinada Já será retirado do local Só estão nos aguardando Pra nos informar detalhes Pra que possamos ter alguns pontos de investigações Que pena aquela atriz ter sido assassinada Era tão linda Eu juro pra você que se algum dia eu tivesse cruzado com ela E ela tivesse me dado bola Juro que pegava ela Eita, Leona Coitada da sua companheira Iria levar um par de chifres Sossegue-se, facho, mulher Não seria chifres, não Porque eu e minha esposa Temos um relacionamento aberto Isso é uma coisa que não quero julgar e nunca entender Isso não é pra mim Eu penso assim Enquanto você está ausente Trabalhando pra investigar um crime Numa ocasião de emergência Sua companheira pode estar em outros braços Ah, Gael Eu e a Shirley Nos entendemos muito bem Somos muito bem resolvidas Não ficamos imaginando O que uma está fazendo Quando estamos ausentes uma da outra Tá, tá, tá bom O importante é que vocês conseguem viver assim, né? O importante é que eu e a Shirley nos amamos E que sexo e amor são bem distintos Nós duas temos um trato Quando estamos com parceiros diferentes Nada de envolvimento De sentimentos Porque se houver sentimentos por parceiros O nosso relacionamento acaba Você disse parceiros Você por acaso também é... Soube E ela também é... Caramba Que cara é essa, Gael? Pensei que você só curtia mulheres Agora já sabe Quem sabe um dia eu e você... Pare de gracinhas, Leona Não é só porque estou divorciado Da minha ex há dois anos Que tô facinho assim Ah, vai me dizer que você não curte umas ficantes Você é muito gato, Gael E com essa barbona de Papai Noel Te deixa mais charmoso ainda Mas tem mulheres que não curtem E essa barba eu tenho porque eu gosto Sim E é o seu estilo Você gosta O importante é estar do lado de uma mulher Que gosta do jeito que você é Mas eu tô brincando, seu bobinho Você é como um irmão pra mim Um irmão mais velho Já me tirou de tantas roubadas Sim, verdade Mas vamos parar de conversa, Leona Estamos chegando Tá certo Vamos então descobrir Quem é o assassino da atriz protagonista Ou assassina A dupla de investigadores Então se retiram da viatura E se aproximam dos demais policiais presentes Que fazem a perícia no camarim da atriz assassinada Boa tarde, pessoal Cumprimenta Gael Cujo todos acenam sério E então, pessoal O que descobriram afinal Pergunta Leona Pelo que constatamos tudo aqui O assassino Ou a assassina Não teve muito trabalho Pra executar o crime Responde Ítalo Perito criminal Na polícia científica Cujo com sua parceira Tiram algumas fotografias As fotografias do local do crime Do local do crime E do corpo assassinado Como assim? Pergunta Gael A jovem foi encontrada morta Com um furo de seringa no pescoço Um saco plástico na cabeça E um número na testa Feito com um objeto cortante Responde Silvia Perita na polícia científica Encontrada morta E neste estado? E qual é o número na testa dela? Diz Gael Estarrecido Terminando em perguntar Número 13 Cujo no ocultismo Representa a morte Responde Silvia Minha nossa Quem fez isso Tinha muito ódio da moça E esse furo de seringa No pescoço dela Será que foi injetado Algum tipo de substância química nela? Pergunta Leona Com certeza que sim Um tipo de bloqueador neuromuscular Indicado como adjuvante Da anestesia geral Responde Ítalo Meu Deus do céu Quanta crueldade Pelo que estou entendendo O assassino injetou A tal substância Para paralisar a moça Afinalizando Com um saco na cabeça dela No intuito de matá-la asfixiada E não teve sinais de lutas? Diz Leona Que acaba em perguntar Isso mesmo Leona Esse foi o objetivo do assassino Ou da assassina E por incrível que pareça ser Não teve sinais de lutas Mas sim Encontramos uma taça de vinho Uma não Duas taças sujas de vinho Responde Silvia Então o criminoso Então o criminoso tomou vinho com a vítima Das duas Mais de todos Mas de todos que chegaram até a porta E da atriz que foi a primeira a ver a vítima Só que próximo a vítima mesmo Tava limpo E detectamos que o piso estava úmido ainda Responde Silvia Responde Silvia Provavelmente o assassino muito esperto Usou de tática para dificultar as investigações Que sacana Diz Gael Isso mesmo São muitas peças que precisam se encaixar amigos Muitas coisas tem que serem investigadas E quanto a substância injetada na vítima Diz Gael Terminando em perguntar Bem No caso Só pela autópsia É que vamos saber Que tipo de substância Foi usada na atriz Diz Ítalo Respondendo Ah sim E isso é muito importante Depois eu e a Leona Vamos dar um pulo E conversar no IML Que a moça assassinada Será encaminhada Diz Gael E quanto a turma da novela Onde estão os atores A equipe E até o pessoal da emissora Precisamos conversar com essa galera toda Pois todos são suspeitos da morte da moça Pergunta a Leona Que termina em dizer Estão todos no estúdio B25 A equipe da novela Estão muito abalados com o crime Responde Silvia E pra piorar os abutres da notícia Já estão sabendo do crime Tudo já está sendo noticiado E os fãs estão arrasados Com o que acabaram de saber Diz Ítalo Informando É Essa atriz era bem famosa Lembro dela Quando estreou ainda criança Naquela emissora Que faliu Há mais de 23 anos Diz Leona Tão linda Morreu muito jovem Uma vida interrompida Por um assassino Ou assassina Diz Gael Mas todos nós vamos descobrir Quem cometeu o crime Diz Silvia Com certeza que sim E todos aqui da emissora São suspeitos Principalmente Aqueles que trabalharam com ela diretamente Diz Gael Enfim O corpo da atriz assassinada É retirado do local Num saco preto E encaminhado Até o IML Na frente da emissora Muitos repórteres E fãs da atriz Tumultuam a situação Cujos policiais Se esquivam Para não dar entrevistas Gael e Leona Conversam com alguns membros Da emissora Num belo escritório E consequentemente No tal estúdio B25 Conversam com a equipe da novela No caso Atrizes e atores Diretores Editores técnicos De sons e imagens Maquiadores Figurinistas Continuistas Equipes de fotografia Cabeleireiros E etc Bem pessoal Sou o inspetor de polícia Gael Velasquez E essa é minha parceira A investigadora Leona Cavalcante Viemos até aqui Para fazer umas perguntinhas Para vocês E conhecê-los Tá ok policiais Fiquem à vontade Sem perguntar O que estão querendo saber Todos nós aqui Estamos chocados Com a morte Da Nadine Miller E não só chocados Como estamos muito arrasados Perdemos a atriz protagonista Da novela De maior audiência Da emissora Que sá da maior audiência Do Brasil Diz o diretor da novela Chamado Roberto Trindade De 58 anos Por acaso A Nadine tinha desafetos Aqui na emissora Com alguns de vocês Da equipe Pergunta Leona Todos da equipe Se olham Meio tensos Mas o autor Da novela Chamado Elano Correia De 67 anos Responde Bem Nadine era uma pessoa Difícil Sabe Bem temperamental Explosiva Até De uma personalidade Forte Bem sincera Ela não media O que falava Se fosse magoar Alguém Ou não Eu perguntei Se a atriz Tinha desafetos Ela tinha desafetos Por aqui Pergunta Leona Bem séria Bem Se querem saber Nadine Muito que destratou Todos nós aqui Responde Uma atriz Chamada Lúcia Góes De 34 anos Ah Então Todos teriam Motivos Para assassiná-la Não é Pergunta Gael Deixando Todos aflitos Os senhores Estão insinuando Que todos nós aqui Somos suspeitos Pela morte Da Nadine É isso Pergunta Pablo Torres Um ator De 32 anos Insinuando Não Estamos Afirmando Que todos Aqui São suspeitos E que vamos E que vamos Investigar Esse crime Afinco Diz Leona E ainda mais Que ouvimos Que a jovem Era uma moça Difícil de lidar Que magoava As pessoas E que todos Todos vocês Foram muito Destratados Por ela Não acham Fortes motivos Para todos Vocês Serem suspeitos De um crime Diz Gael Terminando Em perguntar Tá certo E então Quer dizer Que todos Nós aqui Vamos ser Investigados Ai que Situação Diz uma Figurinista De 29 anos Que nasceu No Japão E mora No Brasil Desde os seus Quatro aninhos Chamada Sayuri Otani Quem não Deve Não teme Minha querida Diz Leona Eu quero Saber Das atrizes Aqui Se já Protagonizaram Alguma novela Quem já Protagonizou Por favor Ergam as mãos Pergunta Gael Cujo percebe Que apenas Uma das atrizes Ergue as mãos Apenas Uma atriz Aqui Gael Protagonizou Novela O que você Acha Diz Leona Que termina Em perguntar Trocando Olhares Cujo Inspetor Especula Respondendo Protagonizar Novelas É o sonho De qualquer Atriz A grande Maioria Aqui Poderiam Cobisar O posto Da Nadine Vocês Estão Sendo Levianos Em afirmar Isso Isso é Terrível Matar Alguém Por cobiça Ambicionando Ambicionando O lugar Dela Eu jamais Mataria Nadine Com uma novela Já na metade Da história Eu acho Que nenhuma Das atrizes Aqui seriam Tão loucas Em cometer Tamanha Atrocidade Diz Atriz Luciana Travassos De 30 anos Num tom Revoltado E eu concordo Com a Luciana Que apesar Dos desentendimentos Que todas As atrizes Tiveram Com a Nadine Ela jamais Em sã Consciência Cometeria Um crime Uma que agora Né Eu que sou Autor Da novela E apesar Dos pesares O público Acostumaram Com ela Na história Com o rosto Lindo Dela No vídeo Eu sinceramente Não sei Que rumos A emissora E eu Vamos tomar Com a drama Flores Ardentes Diz o autor De novelas Isso já não é Da nossa alçada Seu Elano É com o senhor E a emissora Nossa missão Aqui É descobrir Quem é O assassino E acredito Sim Que qualquer Atriz Aqui Pôde ter A coragem De matar Matar Por ciúmes Inveja Pela insana Loucura De uma rivalidade Sei que você Quem viu O corpo Da Nadine E avisou A todos Né moça Diz Gael Com suposições E terminando Em perguntar Para a atriz Luciana Que responde Sim Estávamos todos No intervalo Das gravações E quando fomos Eu avisei Onde o diretor Onde o diretor Roberto Trindade E quanto ao resto Da turma Aqui Vocês não vão Levantar mais Suposições Pergunta Diana Rios De 17 anos Ah Claro que sim Mocinha Vamos investigar Um a um De vocês Por aqui Vamos investigar Toda essa emissora E vamos Ouvir a história De cada um De vocês Com a protagonista Da novela Flores Ardentes Diz Leona Embora sou a vilã Da trama Eu nunca Cobicei O posto Da Nadine Porque mocinha Até já tinha Feito em outra novela Sendo a protagonista Do horário Das sete da noite Bem Eu sou a vilã Da trama Hein E apesar Da Nadine Ter sido a mocinha Na vida real Era ela Que se comportava Feito uma vilã Eu jamais Teria coragem De matá-la Embora nós duas Nos desentendíamos Muito Trocando muitas Farpas Uma para outra Ter matado ela Jamais eu teria Essa coragem Diz a atriz Lady Blue De 35 anos Ok Depois você Será ouvida Moça Bem Prestem atenção Eu e minha parceira Aqui Vamos agora No IML Colher algumas Informações Com os legistas Mas os advertindo Que não se ausentem De suas moradias Porque todos vocês Estão sobre Investigações E temos muitos Depoimentos A colher de vocês Diz Gael Isso mesmo E nos passem Todos os nomes De vocês Da equipe Da novela Queremos As relações De nomes De todos Aqui presentes E claro O comparecimento De cada um Na delegacia Diz Leona Ordenando Pode deixar Diz o diretor Roberto Trindade Concordando Vamos indo Leona Espero Encontrar Vocês Todos No funeral Da jovem Diz Gael Que se Retira Com a Parceira Depois De se Esquivarem Da imprensa A dupla De policiais Chegam No IML E na sala De autópsia A dupla Se aproximam De um legista Chamado Marcos Vieira De 45 anos Que identifica Mais detalhes Da morte De Nadine Cujo corpo Dela Nu É analisado E então Marcão Descobriu O tipo De substância Que estava Na seringa Espetada No pescoço Desta jovem Pergunta Gael Sim Descobri Responde Marcão E que substância Era essa Então Pergunta Leona Vecurônio Responde O legista Seria Um paralisador Pergunta Gael De certa Forma Assim O prometo De Vecurônio Também Conhecido Como Vecuron É indicado Como adjuvante Da anestesia Geral Para facilitar A intubação Endotraquial Um procedimento Para a introdução Do tubo Na traqueia No intuito De promover O relaxamento Da musculatura Esquelética Durante a cirurgia Responde Leona Leona Provavelmente Com alguém Que trabalha No hospital Responde Marcão Ah O criminoso Tem ligação Com alguém Que trabalha Num hospital Essa é uma pista Essa é uma pista Que temos Que seguir Consequentemente Leona Diz Gael Com certeza Gael E investigando O pessoal Da emissora E a equipe Da produção Da novela E atores Vamos chegar No assassino Da atriz Protagonista Diz Leona E ó O criminoso Foi muito Cuidadoso Viu Não encontramos Nem a seringa Provavelmente Foi muito Habilidoso Diz o legista Miserável Ah Mas vamos Fazer o cerco Agora Quanto ao número Aí na testa Dela Dá pra saber O tipo De objeto Cortante Que foi usado Pergunta Gael Um bisturi Assim como Vecurônio Deve ter sido Adquirido Por alguém De um hospital O bisturi Também foi Responde O legista O assassino Com certeza Teve algum Cúmplice Pra executar O feito Diz Leona Com certeza Que sim O pior Que na cena Do crime Não foi Encontrado Nem este Bisturi Também Diz Gael Mas detectamos O tipo De objeto Cortante Que foi Usado No escrito Da testa Desta jovem Aqui Bem Como estamos Em certos Exames Realizados Aqui no Cadáver Essa moça Aqui Com uma Grande dosagem De Em questão De segundos Já começou A ficar Paralisada Com outro Tranquilizante Que ela Havia Absorvido Quando Bebeu Um vinho Ainda Viva E Paralisada Teve Teve A testa Escrita Com Bisturi E Logo Em seguida Teve Um saco Plástico Na cabeça Pra morrer Asfixiada Conta O legista Meu Deus Eu ouço Tudo isso Fico Chocada Diz Leona Eu Também E o que Me intriga Tudo isso É que Ninguém Viu Nada Ah Bem Leona Depois Temos Que Puxar O Levantamento Das Câmeras De Segurança Tem Algo Estranho No Ar E Vamos Descobrir Quem Matou Essa Atriz Poxa Não Me Conformo Com Isso Uma Moça Tão Linda Dessa Protagonista De Uma Novela Assassinada Deste Jeito Diz Gael Inconformado Você Tem Razão Em Tudo Que Diz Gael E Embora Muitos Tinham Raiva Dela Pelo Comportamento Às Vezes Não Muito Agradável Dela Ninguém Tem O Direito De Tirar A Vida De Alguém Diz Leona Concordo Contigo Leona Bem Vamos Deixar O Marcão Terminar Aí O Serviço Dele Marcão Muito Obrigado Pelos Esclarecimentos Viu Diz Gael Ah Que Quanto Tempo Mais Ou Menos Para Liberação Do Corpo Desta Jovem Para Realização Do Funeral E Sepultamento Diz Leona Terminando Em Perguntar Como O Corpo Foi Encaminhado Para Exames Necroscópicos Devido A Vítima Ter Sofrido Uma Morte Violenta Tudo É Submetido A Uma Série De Exames Visando Determinar Com A Máxima Exatidão Nas Circunstâncias Em Que Se Deu A Morte Cujo Já Até Dei Detalhes Para Vocês Mas Não Há Regra Que Possibilite Para Estabelecer Um Tempo Certo De Duração Desses Exames Portanto O Tempo Utilizado Para Se Chegar Ao Resultado Esperado É Apenas Aquele Estritamente Necessário Evitando Se Tanto Quanto Possível Uma Exumação Para Complementar O Exame Necroscópico E O Processo De Liberação De Um Corpo No IML Deve Ser Acompanhado Sempre Por Um Parente Em Primeiro Grau Pai Mãe Filho Ou Um Cônjuge Na Impossibilidade Destes Um Parente Em Segundo Grau Primo Tio Etc Diz O Legista Explicando Mas Enfim Algum Parente Da Jovem Apareceram Por Aqui Pergunta Gael Sim A Mãe E A Tia Dela Responde Marcão Então Pode Ser Que O Corpo Leve Alguns Dias Para Ser Liberado Pergunta Leona Pode Sim Pelo Andar Momentos Mais Tarde Com o fim Do Expediente De Trabalho Gael Chega Em Sua Casa E Encontra A Mãe E As Duas Filhas Assistindo TV Na Sala Oi Meu Filho E Aí Alguma Novidade Sobre A Morte Da Atriz Pergunta Mãe Uma Senhora De 68 Anos Chamada Eulália As Investigações Estão Seguindo Mamãe Temos Muitas Pistas Muito Que Investigar Responde Gael Pai Dá Pra Se Ter Uma Noção Se Quem Matou A Atriz Protagonista Foi Um Homem Ou Uma Mulher Pergunta Jaqueline Uma Moça De 26 Anos Que Ainda É Solteira E Não Tem Namorado No Momento Olha Filha Eu Não Sei Mas Sei lá Tudo Pode Nos Surpreender Pelo Crime Parece Cometido Por Um Homem Mas Enfim Temos Que Investigar Afinco Responde O Pai Tomara Que Esse Assassino Seja Pego Logo Nossa Papai Esse Crime Foi Bárbaro Na TV Não Param De Noticiar Diz Glenda Uma Moça De 23 Anos Que Também É Solteira E Tem Um Namorado Tomara Que Sim Tomara Que Nós Da Polícia Consigamos Desvendar O Crime E Colocar O Assassino Atrás Das Grades Nossa Eu Tô Cansado Viu Vou Tomar Um Banho E Bater Um Prato Diz Gael Faça Isso Meu Filho Toma Um Banho Para Relaxar E Depois Jante A Mamãe Preparou Uma Lasanha Quatro Queijos Que Você Adora Diz Dona Eulália Hum Delícia Bem Vou Indo Tomar Um Banho Licença Minhas Mulheres Da Minha Vida Diz Gael Vá Filho Vá Nossa Você E a Leona Andam Trabalhando Demais Ultimamente Hein E Essa Investigação Deste Crime Vão Tomar O Tempo De Vocês Diz Dona Eulália Sim Mamãe Verdade Mas São Ossos Do Ofício Diz Gael Quando Quando Entrarmos Todos De Férias Papai Vamos Todos Nós Viajar Viu Tô Pensando Fazer Um Pacote Para Porto De Galinhas O Que Acha Diz Jaqueline Terminando Em Perguntar Fique Fique A Vontade Para Fechar Esse Pacote Filha Tô Precisando Relaxar Curtir Um Momento Em Família Que Faz Tempo Que Não Sei O Que É Isso Bem Agora Vou Indo Tomar Um Banho Diz Gael Papai Chama Glenda Diga Filha Todas Nós Aqui Te Amamos Muito Viu Nós Te Admiramos Muito Diz Glenda Oh Filha Quer Me Desmanchar Com Essa Declaração De Amor É Eu Sei Do Carinho E Amor Que Vocês Todas Têm Por Mim Saibam Também Que Amo Muito Vocês Agora Vou Indo Tô Suadão Tô Querendo Um Banho Diz Gael Vá Filho Vá Diz Dona Eulália Terminando Em Risos Enquanto Isso Leona Que Já Está Em Sua Casa Tá No Sofá Deitada A Cabeça No Colo Da Amada Que Lhe Faz Cafuné E Diz Agora Esse Crime Da Atriz Tá Te Consumindo Tanto Né Meu Amor Diz Shirley Park Uma Moça De 40 Anos Descendente De Coreanos Cujo Trabalha Como Massoterapeuta Sim Shirley Eu Eu E o Gael Que Que Me Me Faz Quando Estou Tensa Claro Que Faça Meu Amor Esqueceu Que Sou Uma Masoterapeuta Tiro Todas As Suas Tenções E Te Deixo Levinha 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 No Cujo Vontade Muito mistério e suspense. Gael e Leona se aproximam da mãe e da tia da atriz morta, dando os pêsames. Por favor, policiais, descubra logo quem matou a minha filha. Anseio muito que logo vocês prendam o desgraçado que interrompeu a vida dela. Diz Melinda. Pode deixar, senhora. E gostaria de convidá-la ainda essa semana para acolhermos depoimentos. Pode ser? Diz Gael, terminando em perguntar. Pode sim. Quero colaborar ao máximo para que consigam prender o maldito assassino. Responde Melinda. Ou assassina, né minha irmã? Diz Lucélia. Isso mesmo. Pode ser uma assassina também. E a senhora, dona Lucélia, compareça também com sua irmã para acolhermos depoimentos de vocês na delegacia. Diz Leona. Pode deixar. Diz Lucélia. Momentos depois do funeral e sepultamento de Nadine Miller, todos se retiram do cemitério, muito desolados. E a imprensa, empolvorosa, se aglomeram no intuito de saber notícias e entrevistar alguns famosos, cujo alguns concedem entrevistas e outros não. Com o decorrer de alguns dias, Gael e Leona descobrem que no dia em que a jovem Nadine foi assassinada, as câmeras do corredor que direcionam até o camarim não estavam funcionando no momento. E, lamentavelmente, não conseguiram capturar nada suspeito. O inspetor e a investigadora, cada vez mais intrigados com muitas coisas estranhas, já começam a suspeitar que o assassino não agiu sozinho. Numa manhã de segunda-feira, Melinda e Lucélia estão na delegacia, dando seus depoimentos a respeito de Nadine para a dupla de policiais. E então, dona Melinda e dona Lucélia, o que as senhoras têm para nos contar que acham que o diretor da novela pode ser o principal suspeito da morte da Nadine? Pergunta Gael, muito curioso. Que esse diretor da novela era muito do safado? Responde Melinda, o que a Nadine sabia e contou a respeito dele para vocês. Pergunta Leona, já ouviram falar do teste do sofá? Pergunta Lucélia, claro que sim, mas o que isso tem a ver? Pergunta Gael, tem tudo a ver com o desgraçado do diretor da novela. E minha filha, bem, estão preparados para ouvirem um pouco da história? Responde Melinda, terminando em perguntar. Sim, somos todos ouvidos. Podem começar a contar. Responde Leona, quatro semanas antes. Oi mamãe, oi titia. Cumprimentava a Nadine, uma linda moça que era muito parecida com a atriz australiana chamada Margot Robbie. A jovem que tinha acabado de chegar das gravações da novela, se jogava no sofá, onde a mãe viúva e a tia solteirona estavam assistindo TV na sala. Oi minha filha, que cara é essa? Parece que se decepcionou com alguma coisa. Diz Melinda, terminando em perguntar. Ah minha nossa, neste meio em que trabalho, às vezes é de assustar. Diz Nadine. O que houve minha sobrinha? Perguntava a tia. O desgraçado do diretor da novela, que eu sou a protagonista. Depois que todos foram embora, me chamou pra salinha dele, pra ter uma conversa séria comigo. Até então, pensei que tudo estava relacionado ao meu trabalho. Pensei que ele iria até me dar uns toques, sei lá. Mas enfim, quando adentrei na sala dele, até que parecia tudo muito profissional. Ele começou a elogiar a minha atuação, dizendo que eu sim, sou digna de ser uma protagonista. Fiquei toda lisonjeada, sabem? Mas daí, a coisa foi descampando pra outro lado. Como assim, filha? Ele se aproximou de mim, dizendo que sou muito linda. E que merecia ter um homem feito ele, pra continuar sendo protagonistas em outras novelas que ele irá dirigir futuramente. O que ele quis dizer com isso, minha sobrinha? Confiram só, ele foi se aproximando de mim, e bem forçadamente, ele me arrancou um beijo. Mas filha, o que ele te fez foi assédio, assédio sexual. Eu me desvencilhei dele, e disse pra nunca mais se atrever a fazer o que fez, se não, iria denunciá-lo. Por que não denunciou esse desgraçado, minha sobrinha? Vamos, vamos agora denunciar esse sacripanta. Não, tia, não, eu não vou fazer isso não. Uma que nem provas eu tenho. Mas quero descobrir até onde vai o atrevimento do calhorta comigo. Filha, esse homem não pode ficar impune. Você vai ficar se arriscando, é? Eu tenho ele nas minhas mãos, mamãe. Sei da fama dele com outras atrizes. Sei que muitas já se deitaram com ele, pra serem atrizes protagonistas de novelas que ele dirigiu. Já comigo, eu ganhei o papel de protagonista, por ser uma forte imagem na publicidade. Este rostinho bonito aqui, mamãe, rende. Nunca precisei me deitar com chefes nenhum. Nunca precisei fazer teste de sofá pra ganhar papel. Ainda mais como protagonista. Tudo que consegui foi por experiências de anos de carreira. Comecei cedo na atuação. Desde criança, tenho talento e sou um rostinho lindo. O meu rostinho rende muitas publicidades. Faço muitos comerciais e nas redes sociais. Sou a primeira no ranking de obter mais seguidores no país todo. A emissora, sabendo disso, o próprio presidente da emissora se aproximou de mim e deu um jeito de eu ser a protagonista de Flores Ardentes. A alta cúpula da chefia fizeram com que o autor da novela e diretor me engolissem com ela abaixo. Ah, deixa eu contar pra vocês mais coisas. E tem mais coisas? Perguntava a tia. Sim, na época em que eu fazia uma outra novela do Elano Correia. Ele deu um jeito de me tirar da novela, matando a minha personagem. Só porque na vida real, eu estava me envolvendo com o galãzinho da trama que fazia meu par na novela. Peraí filha, o Elano e o galãzinho que você contracenava eram... Eram namorados. Só fui descobrir isso alguns meses depois que o ator e o Elano haviam terminados. O ator me procurou, contando tudo e dizendo que o próprio Elano pediu pra que ninguém mais da televisão o contratassem pra mais nada. Então você sabe desse segredo do autor da novela, minha sobrinha? Sei que ele é um gay enrustido e que me tirou da novela na época só porque eu estava ficando com o bofinho dele. Mas você ficou com o rapaz depois, filha? Não, eu só estava curtindo o rapaz. Não queria nada sério com ele, não. Mas enfim, olhem só as voltas que o mundo dá. Voltei a trabalhar com o Elano Correia e o Roberto Trindade, autor e diretor da novela. Estão tendo que me suportar. Um porque sei do segredinho dele, sei que é uma bichona papa anjo. E o outro, porque tem raiva que ainda não me levou pra cama. Que nunca precisei descer a certos níveis por aí de atrizes que se sujeitam se vender como putas. Já eu, me garanto, tenho de certo modo autor e diretor de novela em minhas mãos. Sou queridinha da emissora. Ah, minha filha, eu não acredito. Você, por acaso, já fez ameaças a esses homens? Perguntava a mãe, preocupada. Fiz sim, e eles têm que me suportar e acatar o que eu digo. Senão, acabo com eles, com a reputação deles. Minha nossa, minha sobrinha, cuidado. Mas com o que, tia? Sei lá, mas a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Esses tubarões sempre acabam levando a melhor em certas situações. Diz Lucélia. Mas comigo não, tia. Aqui é a Nadine Miller, a protagonista de Flores Artentes. Voltando ao tempo presente. Minha nossa, temos que investigar logo esse Elano Correia e o Roberto Trindade, viu, Leona? Diz Gael. Com certeza. E com esses depoimentos das senhoras, autor e o diretor da novela são muito mais que suspeitos. Enquanto isso, na emissora de TV, autor e diretor de novela conversam numa sala de escritório. E então, Elano, o que decidiram? Vai continuar com a novela? Por enquanto a novela vai ficar suspensa. Estamos todos numa investigação, né, Roberto? Ah, mas quem será que matou a Nadine, hein? E isso a polícia vai ter que descobrir. Enfim, somos todos suspeitos. Mas cá pra nós, quem matou aquela sujeitinha, fez um grande serviço, você não acha? Concordo. E tô me sentindo muito aliviado, que aquela praga se foi. Próximo sábado, continua, nas muitas emoções, para o capítulo 2.